E agora eu vou gravar. E tá gravando? Tá gravando? Tá gravando. Tá gravando. E aí, seus vira-lata, beleza? Endo na área e hoje eu tô trazendo aqui um vídeo pra vocês. Ah, vá. Sério? Não. Vem pro YouTube e vai trazer o quê? Foto? E PowerPoint? Mas sério, galera, agora sem brincadeira eu vim trazer pra vocês aqui um quadro que vocês gostam, que vocês amam, que vocês pedem e vocês fazem as perguntas e eu respondo. Começa agora. Vira-lata, responde. Número 1. Não consegue, né? Número... 3. Acertou. Número 3. Então assim, galera, pra não ficar injusto, eu resolvi dar mais atenção às perguntas de vocês, fazer as respostas melhores. Por isso eu pedi pra vocês fazerem as perguntas, então eu vou acabar selecionando somente 10. Porque, assim ó, não querendo desmerecer, sabe, a capacidade criativa de cada um de vocês, mas é que tem muita gente que repete perguntas e tem gente nova chegando no canal e é sempre as mesmas perguntas, tá ligado? Qual o teu sonho? Qual o teu sonho? Uma meta pra esse ano? O que que tu vai fazer quando chegar tantos inscritos? E essas paradas aí, tá ligado? Então por isso eu resolvi separar só 10 pra responder com mais atenção, tá ligado? E esse pessoal que quer saber qual o sonho? Qual a meta? O que que tu vai fazer quando chegar tal inscrito? É só olhar os outros vídeos aí, tá? Tá na playlist aí dos Vira Lata Responde. Eu já respondi essas perguntas, então vou parar de enrolação e vamos pro vídeo. Pergunta do Jean Lucas Oliveira. Qual o vídeo mais importante que tu já fez até agora? Uh! O vídeo mais importante que eu já fiz até agora, mano, eu acho que todos. Ah, mas como ele é se acha, como ele é fadão, todos os vídeos são bons. Não, claro que não. Mas é que todo vídeo eu ponho um pouquinho de carinho e tento fazer do melhor jeito possível. E claro, se tu for pegar o primeiro vídeo do canal e o último, os últimos, né? Vai ver que tem uma diferença de edição e a gente vai evoluindo, né? Às vezes nem sempre pra melhor, como é o meu caso. Mas eu creio que todos os vídeos são importantes, são especiais, porque é feito com carinho. Gustavo Oliveira, de onde você tira suas ideias pra fazer esses vídeos tão bons? Mano, na verdade assim ó, tem vídeos que eu tento forçar um pouco a ideia. Ah, eu vou falar de carro. Aí eu faço um roteiro em cima de carro. Ah, eu vou fazer isso. Aí eu faço um roteiro em cima disso. Só que às vezes acontece de eu estar conversando com alguém, com algum amigo. E aí a gente acaba falando alguma coisa, surge uma piada. E ali eu penso, ó, isso aí dá pra fazer um vídeo. E exatamente um dos próximos vídeos que estão por vir aí aconteceu desse jeito. Então por isso que eu tô sempre com um celular na mão, algum papel, alguma coisa. Desse jeito aí eu posso me organizar e trazer vídeos pra vocês. Helena Ritz, qual o pior vídeo que você já fez? Todos? Contrariando a pergunta do primeiro lá. Não, na verdade o pior vídeo que eu já fiz... Ah, eu vou dizer assim ó, em termos técnicos e o que eu menos gostei de fazer. Em termos técnicos, eu creio que os primeiros vídeos lá, como eu disse, a gente vai evoluindo cada vez. Então eu acho que os primeiros vídeos ali foram os... Embora o assunto tenha sido muito importante, espero que vocês assistam o segundo vídeo do canal, Revelando o Segredo, pra quem é novo aqui. Pra vocês verem o vídeo, o segundo vídeo do canal, que eu conto qual é o pior vídeo da minha vida. E o vídeo que eu mais odiei em fazer foi o vídeo do pedófilo do YouTube, que foi quando estourou aquele assunto lá. Porque eu sou pai, entende? Me coloco no lugar dos pais. Pelas declarações que ele deu naquele vídeo lá. Então isso aí foi uma coisa que me chocou bastante. Eu li os noticiários, pesquisei um pouco, liguei a câmera e segui conversando. Eu não consegui desabafando, tanto que aquele vídeo ali quase me deu um leve strike, deu tanto palavrão que eu falei nele. Mas é isso aí, faz parte, né? Alessandro Colina, afinal... No céu tem pão? Eis a questão. Se não tem, mano, agora vai ter. Tô abri outra gravação aqui. Cinco segundos agora. Tudo isso. Bom, perguntaram se no céu tem pão. Já vi essa pergunta em vários canais. E hoje eu vou mandar um pão pro céu. Porque se não tem, hoje vai ter, galera. Então assim, ó. Antes de alguém comentar, ah, tá botando pão fora. Me arrola, tá? Esse pão aqui, ó. É velho. Inclusive eu vou mandar pro espaço. Eita porra. Só metade dele. Porque eu não sei se a bombinha vai subir. Então vai ser só a metade. Voltando a infância. Lembra quando nós fazia isso direto, rapaz? Vamo lá, galera, então. 3, 2, 1. Eita porra. Se não tinha pão, agora tem. Vamo vazar daqui antes que chegue dentro. Só com uma coisa. Edu, o que você prefere? Chimarrão ou café? Café. Se tu pudesse escolher um país pra nascer, qual seria e por que? Manda um salve. Salve, Caetano. Obrigado pela participação. Cara, assim ó. Se eu pudesse escolher um país, obviamente, conforme o que a gente tá se deparando na situação atual do Brasil, eu acho que eu ficaria lá entre os Estados Unidos, algum país de primeiro mundo, Alemanha, Holanda da vida. Mas o Brasil é foda, cara. O problema são os políticos, né? Como você sabe, é foda. Diogo Gonçalves pediu pra mim jogar água na cara de alguém da minha família. Um salve, mano. Tamo junto. E sabe como é que é? Virar lata é foda, né? Então esse desafio é simplesmente assim ó. A Bia fazer tudo que eu for fazer aqui. Tá, Bia? Tu tem que me imitar como se fosse um espelho. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Posso? Vamo lá. Vamo lá? Vamo lá? Vamo lá! F.. Tô me empagar, tô me empagar, tô me empagar, tô me empagar Viado, filho do mar Eu não vou te bater, tô me empagar Seu merda Seu bom Seu bom Desafio cumprido Tu é muito viado, cara Vem cá, dá um beijinho no mano Não quero um beijo Ah, desculpa Qual a sensação ao ver as pessoas tornando-se fãs, assim como eu, do teu trabalho? Essa sensação eu já falei nos outros vídeos, mas eu faço questão de repetir em todos se for preciso É muito gratificante É assim, ó Pensa na melhor lembrança que tu tem da tua vida e multiplica É isso O reconhecimento que tu tem do teu trabalho, sabe De chegar uma criança, te dar um abraço, dizer que é tua fã Isso aí não tem, não tem, sabe O que explique o que a gente sente na hora, Leo É muito gratificante tu saber que esses vídeos que eu tô fazendo, esse vídeo que tu tá assistindo aqui Esse vídeo, ele vai acabar tocando alguém de alguma maneira, sabe Melhorando o dia Ou até mesmo, sabe Sair um pouco da rotina E isso acaba atraindo o público, né Então eu fico muito honrado, lisonjeado aí com esse carinho do pessoal aí Qual foi a tua ideia de ter um canal no YouTube? Manda um salve Um salve, mano, tamo junto A minha ideia de ter um canal no YouTube foi logo depois que eu saí dos bombeiros Eu era bombeiro temporário E aí eu quis fazer um canal Pra contar aquele super segredo lá do segundo vídeo Que eu falei no início desse vídeo aqui Vídeo, 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 vídeo Vocês vão ficar confusos, né Eu fiz o canal simplesmente pra contar esse segredo A minha intenção era voltar pro meu canal The Games Só que fez tanto sucesso aqui na minha cidade Que o pessoal pediu pra seguir, seguir, seguir Aí eu fiz um teste Fiz o desafio do travessão E aí seguiu bombando E tamo aí, né Um ano de canal Música do momento A música que não sai da minha cabeça Essa música é, eu acho que é a música do DJ Liu com o Jinx Chama-se Pirate Que quer dizer pirata E essa música, ela tá sendo o tema do final do vídeo Que vocês vão saber qual é É essa aqui, ó Música de fundo Bom galera, essa aí foram as 10 perguntas que eu selecionei pra responder aqui nesse vídeo Se tu quiser um vira-lata responde Se tu quiser aparecer no próximo vídeo Deixa aqui nos comentários a tua pergunta com a hashtag VL Responde Ou então tu me segue nas redes sociais que vão tá aqui Instagram, Twitter E a própria página do Facebook Que são, né As que eu mais uso Principalmente o Instagram e o Twitter Eu tô usando mais frequentemente Então se tu quiser deixar tua pergunta Deixar tua sugestão dos próximos vídeos É só me seguir lá E mandar alguma coisa Que eu tô sempre respondendo todo mundo, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tu chegou a ter paraquedas nesse vídeo aqui Já te inscreve, beleza? Vou deixar algumas sugestões aqui pra vocês olharem Dos próximos vídeos E é isso aí Eu acho que o vídeo ficou meio bosta Mas acho que deu pra se divertir um pouco É nóis? Um beijo do Edu E até o próximo vídeo E fui! Música de fundo